Este ano de 2023, muitas palavras foram ditas por nós e precisamos reafirmá-la, como esperançar, porque não podemos ficar parados, temos que animar os demais para se colocar a caminho de um novo tempo em que estamos sendo convocados. Sinodalizar, é preciso nos encontrar nesse terreno comum de iguais, pelo mesmo batismo e onde fomos chamados a caminhar e viver uma experiência dos juntos, a igreja do nós, onde todos somos corresponsáveis. Realmar, através de uma nova economia, espelhados em Francisco e Clara, somos convocados em não nos perdermos pelo individualismo, capitalismo que nos afasta da realidade, principalmente dos pobres. Realmar nos convida a impor uma economia onde os valores são o amor. Testemunhar com as causas dos grandes santos, profetas e profetisas do nosso tempo e redescobrir que o nosso caminhar como organismo tem que ser centrado na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo, numa espiritualidade encarnada com a vida, especialmente dos mais pobres. Reconstruir o nosso país. Depois de tempo de ódio, intolerância, racismo, vimos a esperança dos povos nos movimentos voltar. É preciso acreditar no projeto popular, porém, é necessário o retorno à escuta às bases, interligar com os povos originários, os povos e comunidades tradicionais, para pensar numa ecologia onde seja integral, trazendo todos para o centro e o cuidado. Discernir o caminho a seguir. Estamos no itinerário dos 50 anos do nosso organismo, olhando o passado em vista do futuro, mas devemos ter sempre os olhos fixos em Jesus Cristo e no caminho que Ele nos aponta. Encandar para uma nova política, uma nova ordem social. Romper com o ódio, buscar uma nova sociedade onde nos sintamos todos irmãos. Solidarizar com os mais pobres, os mais necessitados e as diversas alternativas populares. É preciso ser ponte. Sororidade. Eu sou grata pela sororidade de cada um de vocês, principalmente na minha presença do sínodo. Escutar. É preciso falar menos e escutar mais o clamor, a dor, as pessoas que estão sofridas. Isso nos ajuda a romper com estruturas antigas, caducas que não dialogam mais com o novo tempo. Acolher. Sejamos capazes de acolher todos, pois somos seguidoras e seguidores de Jesus. 2023 foi um ano em que nós choramos pela partida de irmãs e irmãos. Mas foi o ano que sorrimos também. Quando foi possível nos encontrar, quando foi possível nos abraçar. Foi o ano em que pisamos no chão do Dom Helder Câmara e reafirmamos o nosso compromisso de não deixar morrer a profecia e fortalecer as nossas utopias. E queremos, em nome do CNLB, que o ano de 2024, que está chegando, novinho aí, seja um ano não para nos acovardarmos, como nos pediu o Papa Francisco. Vamos fazer de 2024 um ano de boas realizações, do testemunho fiel ao projeto do Reino de Deus. E o CNLB tem que estar nessa estrada, planejar para um bom ano de 2024. Feliz 2024! Rio de Janeiro! Rio de Janeiro! Obrigado.